PENSO EM VOCÊ É uma canção que eu não consigo esquecer PENSO EM VOCÊ E é o livro de um amor que não se lê PENSO EM VOCÊ E acho que nunca saberia rejeitar Um pensamento assim É o perfume na memória do prazer PENSO EM VOCÊ HÁ TANTO PRA CONTAR E HÁ TANTO PRA VIVER PENSO EM VOCÊ 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 E HÁ TANTO PRA CONTAR E HÁ TANTO PRA CONTAR PENSO EM VOCÊ PENSO EM VOCÊ PENSO EM VOCÊ E E ESA PAISAGEM A CADA PASSO MAIS BONITA COM VOCÊ MAIS PENSO EM VOCÊ Há tanto pra contar E há tanto pra viver E há tanto pra viver